Música Meu nome é Adriano França da Silva e sou excedente ao cargo delegado estivemos aqui da última audiência pública que foi promovida também pelo deputado Jesuíno Boabai ao qual agradecemos aqui o empenho e a luta por mais essa audiência pública em prol de uma nova academia da Polícia Civil em nome do qual nós cumprimentamos toda a mesa o secretário de Segurança Pública doutor Antônio Carlos dos Reis ao qual agradecemos a presença e o empenho também nosso diretor-geral, doutor Eliseu Miller que não tem medido esforço no sentido de promover essa academia de polícia nosso representante sindical eu digo nosso porque eu sou já agente de polícia nosso amigo Rodrigo Marinho tem feito um excelente trabalho a condução à frente do sindicato da Polícia Civil também aproveitamos para agradecer a presença da advogada, representante da UAB doutora Keila Tomaz e mesmo do representante da SEGEP senhor Francisco de Assis em nome de todos os excedentes do concurso da Polícia Civil seja para o cargo de delegado, agente de polícia, escrivão, perito nós agradecemos esse momento que muito nos traz esperança eu poderia até dizer certeza de que haverá sim uma segunda academia que haverá de chamar para uma futura contratação a todos os excedentes da Polícia Civil primeiro eu gostaria de tomar a palavra para agradecer ao doutor Eliseu em nome de todos os excedentes pelo trabalho que tem feito em prol de todos os excedentes da Polícia Civil para que se promova uma nova academia de Polícia Civil confesso que eu não tinha muita esperança de que fosse ter uma nova academia mas devido à luta do diretor da Polícia Civil doutor Eliseu Mira essa esperança vem se tornando uma certeza porque não dormita não para de trabalhar não para de representar a categoria e conta com parceiros da altura do deputado Jesuíno Boabade e também do nosso representante sindical gostaria de pontuar aqui alguns pontos para somar a questão dos dados que aqui foram falados e nós temos aqui uma representação da distribuição de cargos da Polícia Civil se falando de classes primeira classe segunda classe terceira classe classe especial só que gostaria de ressaltar que na primeira classe com exceção daqueles que agora entraram que estão na primeira classe todos os cargos encontram-se completamente desocupados na primeira classe com exceção daqueles que entraram agora a primeira classe da Polícia Civil só conta com a presença dos menos de 133 que foram convocados recentemente ou seja nós temos ideia do tamanho da defasagem que é de servidor policial a situação tem ficado tão difícil na Polícia Civil e todos são sabedores disso que a maior motivação que se tem é a evasão dos quadros da Polícia Civil desde que se abriu esse concurso o número de pessoas que prestaram concursos públicos se evadiram da Polícia Civil para outros departamentos órgãos do governo mesmo desse Estado ou fora do Estado é um sem número e a tendência é que muitos outros deixem as fileiras da Polícia Civil nos próximos meses nos próximos anos a gente vê entre os amigos entre os parceiros da Polícia Civil uma disposição para o estudo a fim de passar em outro concurso seja porque está desmotivado pela maneira como a Polícia Civil tem sido tratada pelo Estado pelo Governo do Estado seja pela questão salarial que se não não se percebe uma melhora a curto e a longo prazo a nossa luta é reída nessa questão de melhorar a Polícia Civil seja quanto a efetivo seja quanto a questão salarial há quem diga há quem diga que há uma birra do governo com a Polícia Civil eu demoro querer acreditar numa coisa dessa na verdade eu tenho acompanhado as notícias eu tenho acompanhado tudo a respeito do Estado e eu quero crer na verdade que o governo Confúcio Moura nosso excelentíssimo governador Confúcio Moura tem estado atento às necessidades não dos órgãos mas sim às necessidades da população ao clamor público tanto é verdade que atendendo ao pleito foi decretado a abertura da delegacia de Montenegro também temos a delegacia de Cujubim que também está parada necessitando de pessoas para que ela possa vir a funcionar em prol do bem-estar social é uma luta assim é uma luta e essas delegacias todas só aconteceram por conta que houve um clamor público não é um clamor dos excedentes da polícia civil é um clamor da população que pede que clama e espera a resposta espera a resposta não é um clamor não é um clamor Obrigado.